Música Saiu o edital e foi dada a largada do concurso de admissão à carreira de diplomata 2016. Aqui é Priscila Zillo, fundadora e diretora-geral do curso Sapiência, trabalho há oito anos na preparação de candidatos e já participei do processo de aprovação de muitos diplomatas. E esse vídeo é pra você que quando viu que o edital saiu só conseguiu pensar, ai meu Deus! Esse vídeo é pra você futuro diplomata que está se sentindo inseguro sobre as táticas de estudos que deve adotar a partir de agora ou pra você que tem dúvidas sobre a melhor forma de organizar o estudo das matérias que fique em dúvida sobre quais pontos do edital que deve focar. Neste vídeo eu vou mostrar como que você pode potencializar a sua preparação e ter reais chances de alcançar a aprovação principalmente levando em consideração esse momento crucial de reta final. E no final do vídeo eu vou contar sobre os bônus exclusivos que o Sapiência preparou pra quem escolhe fazer parte da nossa equipe. Pra uma maratona de provas, nada melhor do que uma maratona de cursos. Pra cada etapa do concurso, portanto, nós temos uma etapa de cursos preparatórios. Se você é um candidato iniciante ou avançado, agora independe! Agora é a hora de se preparar pra primeira fase do CACD à prova objetiva. E pra ela, nós temos o projeto da primeira etapa da Maratona Sapiência. Para a primeira etapa, o Sapiência preparou um pacote completo de aprovação. Fazem parte dele três projetos que são independentes e complementares. Isso significa que se você quiser contratar todos os três projetos, vai contratar a preparação mais completa do mercado. Mas, se por algum motivo você julgar conveniente, também vai poder contratar somente as propostas que lhe convierem de forma autônoma e, digamos assim, à la carte. O Sapiência vai respeitar a sua liberdade de contratação. Dê uma olhada agora nos nossos cursos. O curso intensivo de revisão vai durar cinco semanas e tem mais de 120 horas de aula das oito disciplinas exigidas na fase objetiva. Português, inglês, história mundial, história do Brasil, política internacional, economia, geografia e direito, tanto internacional como interno. Ufa, lembrei de todas! Nós dividimos a carga horária dessas disciplinas conforme o número de questões que cada matéria tem na prova e também levamos em consideração, é claro, a quantidade de matéria de cada disciplina. O curso intensivo de revisão parte da análise das questões aplicadas nas provas anteriores do concurso, os TPSs anteriores. Mas não se engane, este é apenas o ponto de partida. Os professores vão destrinchar os tópicos de cada matéria analisando com vagar os pontos mais importantes e atuais. Outra proposta integrante da primeira etapa maratona é o treinamento. Serão três simulados objetivos completos e inéditos. A nossa equipe vai elaborar os exercícios num formato fidedigno ao formato da prova, tanto em termos de conteúdo como em termos de forma. Como é que vai funcionar? Nós vamos liberar o simulado formatado igualzinho à prova e nós orientaremos os nossos alunos para que simulem de fato a situação de estar ali no dia da prova, inclusive com relação ao tempo. Então, as questões das disciplinas serão colocadas juntas e a gente vai ajudar você a de fato se preparar para o dia D. Depois do simulado, você vai poder assistir aos vídeos com a correção comentada das questões pelos nossos professores. É um gabarito comentado em videoaula. No ano passado, o Sapiense iniciou um projeto pioneiro na preparação de candidatos para a primeira fase do CACD, a Hora H. A Hora H é um evento que acontece presencialmente aqui em São Paulo e também é transmitido ao vivo e online para quem não puder vir encontrar com a gente presencialmente. Serão dois dias de imersão em que nossos professores darão dicas de última hora às vésperas do concurso. A ideia é rememorar pontos-chave de cada uma das disciplinas da fase objetiva. Neste ano, a Hora H acontecerá no sábado e domingo do final de semana que antecede a prova, ou seja, conforme as datas do edital, 16 e 17 de julho. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Um projeto como a primeira etapa maratona, que tem três frentes diferentes, requer profissionais qualificados, muito sérios e comprometidos com o seu resultado. E é por isso que nós escolhemos a D do nosso corpo docente. Confira a nossa equipe! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As matrículas para os cursos intensivos de revisão e treinamento estão abertas, assim como as inscrições para a Hora H. Corra agora e acesse o site www.cursosapiencia.com.br, clique em matrículas e garanta já a sua vaga. No site você também pode consultar a ficha técnica de cada uma das propostas, com todos os detalhes que vão desde a carga horária até valores e formas de pagamento. Clique em cursos e selecione o curso desejado que você quer informações. Mas atenção, somente até o dia 13 de junho, segunda-feira, o Sapiencia vai fazer uma promoção. Se você contratar todas as matérias dos dois cursos que nós estamos oferecendo, o intensivo de revisão e o treinamento, olha só o que você vai ganhar. Em primeiro lugar, é claro, desconto. Quem é que não quer um desconto? Então, optando pelo pacote completo de preparação do Sapiencia, o regular intensivo mais o treinamento sai por apenas R$ 4.597. E você pode pesquisar, é sem dúvida, a melhor relação custo-benefício do mercado. E como o desconto nunca é demais, além desse descontão, você também vai ganhar um vale de 50% de desconto para a contratação da Hora H, nosso evento de dicas de última hora. E tem também um outro bônus que é incrível. Os alunos que contratarem o intensivo de revisão completo mais o treinamento vão ganhar acesso a um bate-papo exclusivo online, ao vivo, que eu vou ter com a diplomata Riane Tarnovski, diplomata aprovada em 2015, no último concurso. Ao longo desse bate-papo, a Riane vai contar para você o que ela fez quando estava aí no seu lugar, prestes a fazer a prova, nervosa porque o edital havia sido publicado. E mais, você vai poder enviar todas as suas dúvidas em tempo real para a Riane. Agora, você está achando que esses bônus já estão incríveis, que acabou por aí? Então, escuta só. Há alguns meses, o Sapiencia produziu um curso avançado de política internacional que tratou das teorias das relações internacionais aplicadas à política externa contemporânea. Pois bem, o Sapiencia vai dar mais esse presente para você que se matricular em todos os módulos do curso intensivo de revisão, mais o treinamento aqui com a gente. Acesso completo ao curso sem pagar absolutamente nada mais por isso. Com todas essas propostas, eu não tenho dúvidas de que você vai chegar no dia da prova muito mais qualificado, muito mais confiante, preparado para mostrar à banca examinadora tudo aquilo que você sabe. Faça já sua matrícula, acesse www.cursosapiencia.com.br. Nessa maratona rumo à aprovação, a gente vai correr ao seu lado. Venha fazer parte da nossa equipe Sapiencia e realize mais rápido o sonho de ser diplomata. Tchau. Tchau.